Olá, você já ouviu falar de multiverso? Será que existe multiverso? Isso é uma teoria científica ou é só ficção científica? Alguém dentro da ciência defende a ideia de multiverso? Algum artigo científico? O que você acha desse assunto? Vamos agora, nesse vídeo, estudar sobre o multiverso na perspectiva da física. Fique conosco! Seja bem-vindo ao canal Cientistas Legais. Eu sou o professor Anderson Lupo Nunes e seja muito, muito bem-vindo. Você que está chegando agora, temos uns vídeos muito interessantes, por exemplo, esse que está aparecendo aqui em cima, sobre acidentes nucleares. Bem legal, né? Você gosta desse assunto? Tem esse vídeo aqui em cima, bem legal. Hoje, o nosso tema é Multiverso na perspectiva da ciência. Teorias científicas sobre multiverso. E aí, o que você acha desse assunto? Antes de a gente começar a falar de multiverso, temos um ponto importante. O que é o universo? Então, o universo é o conjunto de tudo que existe. Mas, a gente pode inferir, então, que tudo que existe constitui um universo. É a teoria de universo. Só que o universo, a gente não consegue observar todo o universo. A gente só consegue observar o universo à medida da radiação da luz que vem desde o surgimento do universo, no Big Bang, até os dias de hoje. O universo tem 13,5 bilhões de anos. Então, com a velocidade da luz, você chega a uma distância de 13,8 bilhões de anos-luz. Esses são os limites do universo observável, chamado limite cosmológico. A partir daí, o que existe após esse limite, a gente não pode medir, não pode mensurar. Então, um ponto importante para o surgimento da ideia de multiverso é o seguinte. Por que, quando teve o Big Bang, as constantes cosmológicas, constante de gravitação universal, carga do elétron, massa do elétron, massa do próton, constante de Boltzmann, por que as constantes cosmológicas assumiram esse determinado valor? Isso tem a ver do que ocorreu um bilionésimo de segundos após o Big Bang. Até um bilionésimo de segundos após o Big Bang. O que ocorreu nesse iniciozinho, que a gente nem consegue imaginar esse tempo tão pequeno, após o Big Bang. Esse início do Big Bang determinou todos os valores dessas constantes cosmológicas. E a probabilidade delas terem se definido tal qual o foram é ínfima. Assim, basicamente, a ideia é a seguinte. Por que essas constantes cosmológicas se definiam exatamente dessa forma que permitiu o surgimento dos átomos e, consequentemente, das estrelas, dos planetas, da vida de nós, seres inteligentes, que estamos aqui pensando nesses problemas? Então, por que tudo ocorreu exatamente dessa forma? Uma probabilidade ínfima. Pensando que tudo ocorreu de acordo ao acaso, é improvável que tenha calhado de ser exatamente dessa forma. Então, o argumento é o seguinte. Olha só. Existem, se a probabilidade é uma, por exemplo, em um bilhão, das constantes cosmológicas terem se ajustado dessa forma, então, o que acontece? Existem bilhões de universos. Nesses bilhões de universos, alguns, as constantes cosmológicas assumindo esses valores, existe a possibilidade de vida, etc, etc. Talvez um único, o nosso universo. E os outros tantos, não. Tenham vida, não tenham átomos, etc. As constantes cosmológicas têm assumido valores diferentes. É importante destacar que estas constantes cosmológicas que vocês estão vendo aí na tela, se os valores de algumas delas fossem um pouquinho só diferentes, esses números, já seriam o suficiente para os átomos não se formarem, para não se formarem estrelas, planetas e o universo ser uma imensa poeira cósmica. Então, um preciso ajuste dessas constantes fundamentais da física, leva a pensar o seguinte, poxa, a possibilidade de, ao acaso, entre diversos números possíveis, de se ajustarem naquele caos primordial do momento pós-Big Bang, onde esses valores poderiam ser muito diversos, assumir valores muito diferentes desses que, de fato, ocorreram, para as constantes fundamentais da física, isso significa o quê? Para ter sido exatamente esses valores que permitiram a formação dos átomos, das estrelas, dos planetas e a formação da vida e vida inteligente, isso leva a induzir um seguinte pensamento, que o cientista não gosta muito. Qual seja? Existe uma mente, que eu posso dizer um grande arquiteto, que coordena a formação do universo nesse momento inicial, ajustando as coisas para que as constantes cosmológicas, as constantes fundamentais da física, sejam exatamente esses valores aí. Para haver uma outra possibilidade e não impor algo metafísico dentro da ciência, então se pensou nas teorias de multiverso. Como eu disse, são bilhões de universos, milhões e bilhões de universos, e alguns deles, em alguns deles, por acaso, as constantes cosmológicas, as constantes fundamentais, se tornaram tal qual são, pelo menos no nosso universo aqui, observável. São várias teorias sobre multiverso. Não é apenas um tipo de multiverso que é abordado dentro da ciência. São mais de um tipo diferente, totalmente diferente um do outro. Eu vou mostrar para vocês um panorama geral dessa ideia de multiverso e focar nos pontos mais relevantes. Na verdade, nós temos quatro tipos diferentes de multiverso. São os mais importantes. São os quatro tipos mais importantes de multiverso. Vou me até a esses tipos. Então, nós temos multiverso no sentido cosmológico, com teorias dentro da cosmologia. Nós temos dois tipos de multiverso dentro do conceito, dentro da área da cosmologia. Tá bom? E nós temos multiverso quântico e o multiverso da teoria de cordas, ou supercordas. O conceito cosmológico de multiverso tem muito a ver com os eventos imediatamente após o Big Bang, onde ocorreu um processo de expansão do universo inicial, desse caos primordial. Estava em forte expansão. Só que o que acontece? Na energia de expansão, teve pontos de energia onde ocorreu uma expansão inflacionária. E nessa expansão inflacionária, ocorreram as chamadas bolhas, ou seja, instantes onde a expansão, ocorrendo num ritmo, numa velocidade diferente, permitiu que houvesse essa organização das constantes cosmológicas, essas constantes fundamentais, do modo que ocorreram. Assim, em regiões distintas do espaço, onde ocorreu esse processo diferenciado, surge ali um universo, que a gente está chamando aqui de uma bolha. Depois de uma longa região do espaço, pode ter ocorrido outro processo de expansão diferenciada inflacionária, gerando outra bolha, e ela em si teria constantes cosmológicas com valores diferentes. Uma analogia que se faz é, por exemplo, com a água fervendo na chaleira. Você tem, quando inicia a fervura, você tem um processo de formação das bolhas. que são gases com densidade diferente naquele fluido que é a água. Onde tem a mistura de vapor d'água com a água no estado líquido. Isso daí exemplifica mais ou menos a ideia dessa expansão inflacionária e do surgimento de multiversos separados espacialmente. Ou seja, uns muito, muito distantes dos outros e vários multiversos. A outra teoria possível é a de que o processo do Big Bang ocorreu em regiões diferentes do espaço. Então, numa região ocorreu o Big Bang e aí, seguido do Big Bang, tem o chamado Big Crunch. O Big Bang se expande até um certo ponto, depois inicia o processo inverso de contração. E isso ocorrendo em diversos pontos diferentes do espaço. Então, haveriam vários núcleos de universo, universos independentes, que eles teriam sua sequência de evolução num tempo totalmente diferente. iniciando o Big Bang, expandindo, depois contraindo o Big Crunch, e assim sucessivamente, em pontos diferentes do espaço e em tempos diferentes também. Este é o segundo modelo cosmológico que implica na formação de multiversos. Assim, resumindo, então, os dois tipos de multiverso cosmológicos, o da teoria inflacionária e o da teoria do Big Bang seguido do Big Crunch, intercalando. Então, na teoria inflacionária, você tem os multiversos separados apenas no espaço, distâncias diferentes, muito longe, em regiões muito longínquas do nosso universo observável. Já na teoria de Big Bang e Big Crunch, existem universos em momentos diferentes da sua evolução. Nessa teoria do Big Bang e Big Crunch, você tem universos se expandindo e universos se contraindo simultaneamente. Então, você tem uns que estão se expandindo, outros que estão se contraindo em tempos, eras diferentes. Então, cada universo, num tempo, numa época, numa era diferente. Também separados no espaço. Então, a separação no tempo e no espaço. Pela teoria quântica, nós temos a possibilidade do multiverso quântico, é chamado teoria dos muitos mundos. A interpretação de Copenhagen da mecânica quântica leva a paradoxos muito estranhos, como o que vocês estão vendo formulado por Schrodinger, que ficou conhecido como Gato de Schrodinger. Essa questão da função de onda quântica existir em estados quânticos virtuais, chamados sobreposição quântica, levou a muita estranheza na época. embora essa interpretação de Copenhagen de que esses estados de sobreposição quântica coexistem até que se observe o fenômeno quântico e aí ocorre o colapso da função de onda quântica e aí apenas um dos estados passa a existir e os outros estados virtuais desaparecem, é um pouco estranho. Por exemplo, antes de observar o evento, onde estavam esses, onde estão esses eventos sobrepostos, essa sobreposição quântica, onde se encontra isso daí? É algo muito estranho de se imaginar. Então, na tentativa de buscar uma interpretação alternativa para a interpretação de Copenhagen, tivemos o trabalho de Hu Everett. Ele conseguiu criar um modelo chamado Teoria dos Muitos Mundos. Para Everett, o que existe é o seguinte, cada estado virtual previsto pela função de onda quântica existe em um universo paralelo. Da mesma forma que em um universo o elétron está na posição A, no outro universo ele está na posição B. Então, esse colapso da função de onda quântica deixa de ter relevância. O que existe, na verdade, são estados quânticos diferentes, ou seja, a função de onda quântica descreve os diversos estados nos universos paralelos, estados quânticos possíveis nos diversos universos paralelos. E aquele que nós podemos observar efetivamente é no nosso universo observável. Os outros estão em universos não observáveis e inatingíveis para nós. Assim, resumindo, como nós vimos no vídeo anterior sobre física quântica, que está aqui no link, o vídeo sobre física quântica, uma alternativa à interpretação de Copenhagen é a teoria dos muitos mundos. Mas, ressaltando, esses universos paralelos são inacessíveis um ao outro. assim, esses estados virtuais quânticos que, pela interpretação de Copenhagen, são probabilidades de ocorrer um determinado evento, de encontrar a partícula quântica em um determinado local, em uma determinada posição, pela teoria dos muitos mundos, todos esses eventos quânticos estão ocorrendo em um universo paralelo. e o que nós estamos medindo, mensurando, é o que está ocorrendo no nosso universo. Mas, existem universos onde esses eventos ocorrem. Então, cada possibilidade dentro das equações da função de onda da mecânica quântica implica na existência de um universo paralelo. Assim, são incontáveis universos paralelos, levando-se em consideração a infinidade de eventos quânticos que ocorreu ao longo desses bilhões de anos de existência desde o Big Bang. Então, cada evento quântico possibilita um surgimento de um universo paralelo. Então, são incontáveis universos paralelos. Isso parece muito com a ideia de multiverso na ficção. Por exemplo, na série Locke, nos filmes da Marvel, onde você tem um evento que determina universos paralelos e diversas possibilidades de acontecimentos diferentes. Tanto que vocês viram vários personagens oriundos do mesmo indivíduo. No caso da série Locke. Então, tem várias versões dele. Só que, diferente da ficção, diferente das séries de TV, esses universos paralelos pela teoria física são inalcançáveis. Um não tem como perceber nenhuma informação sobre o outro. Então, eles estão totalmente separados. Entendendo a diferença? Mas, tirando esse ponto da teoria, obviamente, todo o contexto é bem similar. Mas, esse ponto é uma diferença fundamental, porque os eventos quânticos, a teoria de muitos mundos, esses universos paralelos são totalmente separados. E, por fim, nós temos o multiverso vindo da teoria de supercordas. Basicamente, em modo geral, a teoria de supercordas considera que cada universo desse é uma membrana. Pensa na ideia de membrana em várias dimensões, em quatro dimensões, três dimensões espaciais e uma dimensão temporal. Então, cada membrana, pode chamar de membrana, existe paralelamente a outra. Então, por essa teoria, você tem várias membranas paralelas. Várias. Tá? E, o Big Bang, nessa teoria de multiversos da teoria quântica, simplesmente, é a colisão de dois universos paralelos, duas membranas. colidem. E aí, a destruição de toda a matéria, aí ocorre um fenômeno chamado de expansão, resultado dessa colisão. Então, depois a gente vai fazer um vídeo explicando melhor esse multiverso da teoria de supercordas, que é bem complexo. Só um último detalhe, gente, todas essas teorias de multiverso, teorias cosmológicas, multiverso quântico, supercordas, todas elas não têm como comprovar a sua validade, porque todos esses universos são inalcançáveis pelos nossos instrumentos de medida, quaisquer que sejam. Então, não temos como saber se multiversos existem ou não, pois não dá para testar nenhuma dessas teorias. Então, gente, é isso que tínhamos por hoje. Espero que tenham gostado do vídeo. Assistam aqui esse vídeo aqui falando sobre energia, conceito de energia bem interessante no nosso canal. E é o que tínhamos por hoje. Tchau, tchau!